E aí família, tudo beleza? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Warzone Mobile E hoje no modo squad em Verdansk, o modo squad que tá com bastante play, é o modo que está em destaque Eita, ó, então tem ó, a galera falando já no todos aqui ó, é um fire, vamos nessa Ih, só tem eu e o mano, ah, entrou mais um ali, beleza, mais o outro, pronto, você quer um double squad, né? Aí eu sou um fire Bora lá Eu sou o líder, né? Pô, tem um hotinho aqui, da hora Dá pra cair aqui, aqui é bom, hot drop ou em cima do Superstore Superstore, então, meu irmão, vambora Então Tem Uma galerinha lá Então deixa eu esperar pra cair na beiradinha aqui Olha aqui, ó Pega a arma Beleza, eu vou subir aqui de boa todo mundo de pistolinha E eu vou chegar Que arma que você tem pra matar pra mim Nossa, mano, só arma ruim Um TZzinho aqui, é Então Inimigo chegando na AO Já? PQD? Voltando do Gulag? Ah, derrubaram meu amigo Até chegar pra salvar ele Vai dar tempo Não deu tempo não Uh, eu tentei que salvar, amigo Olha Vamos ver que não deu, ó Ai Deixa eu trocar de arma O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag Eles vão lutar por uma chance de ver Já se aproximando Seu aliado tá remobilizando Aguardando Tem gente aqui Tem gente aqui ainda Tem gente aqui ainda Tem uma coroa aqui Tá na frente, ó Inimigo chegando na AO Antinimigo ativo Outro cara aqui Ataque de morte Ai, meu Deus do céu Antinimigo ativo Olha esses caras, mano Que bagunça aqui, hein, cara Quê? Ai, Jesus do céu Eles querem dar onde? Tá no top Ali, ô cara Sobe rápido Matou um amigo aqui, ó Caraca, mano Só que eu derrubo em 9 play, nem um bot. Bunch inimigo ativo. Tô tentando tirar aqui de algum canto. Deixa eu comprar um ATC aqui. Comprado, amigo. Vou pegar o drop aqui, galera. O drop é muito bom. Já tem gente aqui na frente também. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Com medo dos caras me... Dá uma marcada aqui. Tô armado legal. Anti-inimigo ativo. Tá plantado. Inimigo marcado. Tá muito longe não anda pra buscar essa coroa aqui. Deve ser player, provavelmente. Foi lá. Ih, derrubaram um amigo lá. Lá no mercado. Ele vai levantar, será? Levantou. Ele caiu. Tô fotomão snipada. O cara derrubou e não voltou, não. Caraca, esse colô tá muito perto. Vai atravessar, vai atravessar, vai atravessar, vai atravessar, vai atravessar a rua, atravessar a rua. Tá aqui na frente. Peguei, peguei, pô. Boa. Derrubaram o alvo. Vou te comprar ali. Player. Esse anon aí é a conta da Steam. Ai, ai, ai. É a conta da Steam. Pô, meu garoto. Pode estar aqui ainda, eu acho, cara. Quer ler um player em cima ou não é, hein? Tô com medo de comprar aqui o cara e tomar um estouro, hein? Ah, tem gente pra caramba aqui, tá? Tem carro, tem tudo aqui, ó. Por que não comprar esse vant aqui? Vant inimigo ativo. Achei movimentação. Preciso de recon no ar. Entendi. Vant online na A.O. Ah, tá muito longe. Tem escalinha ali. Aqui perto não tem muita gente não, ó. Ó o carro vindo. Vant inimigo ativo. Encostou. Banco. Cuidado. Opa, não escuta. Cuidado. Banco. Vantem saindo da A.O. Quase que eu morri, velho. Que susto que eu tomei com esse cachorro aqui, os nupdog, hein? Olha onde atira! Deixa eu falar aqui com a galera aqui. Fala aí, família! Alô! Alô, alô, alô! Fala, galera! Tem gás chegando. Zona segura realocada. Essa play tá boa, hein? Não vamos perder não, hein? Pô, tem uma coroa bem aqui no meio do mapa. Vamos buscar aquela coroa ali, ó. Tá tão longe não, a gente fica dentro desse... Opa! Tomei, 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 tomei. Tá da frente, mano. Lá da frente. Cuidado aí, galera! Tem o cara lá na frente aqui, ó. Aqui, ó. Tá aí, tá aí, tá aí. Cuidado. Valeu, fica ligeiro. Pinga, pinga, pinga o cara, você vê o cara pinga ele. Pinga ele, marca ele, marca ele pra nós. Ele marca ele pra nós. Anuncio. QB plate, QB plate, QB plate, fui, 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 fui. Ele tá na merda. Senteicle em cima. Você encostei aqui já. Parar de falar que eles vão me ouvir. Ele tá em cima, tá? Vá a sua Vá a sua, vá a sua, vá a sua Vá, 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 vá Vem, vem pra cá coloquei, 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 coloquei Vamos tentar se juntar aí porque Está muito aberto Ah, morreu A gente na ponte Estamos juntos, mano, estamos juntos Tô muito ruim Granada lançada Boa Antes de mim, o ativo Daora, né? Granada Daora, né? Ah, mano, eu pensei que o cara de cima era amigo, velho Via azul e... Eu pensei que o cara ali de cima era meu teammate, velho Não era inimigo, tava todo instante me mirando Eu pensei que era o número 3 Ué? Por isso que eu não atirei no cara de cima Nossa, que bosta Voltando pra base Ah, mano, eu pensei que o número 3 Era o inimigo que tava ali em cima Parado todo instante, velho Ou o 3 morreu e ficou quieto Falou nada, não pingou, não marcou nada Porque eu tomei do cara de cima Não foi o cara de baixo que matou na granada Nossa, velho Que vacilo Pô, tava bonzão a play, mano Mas se você perder, você já era Meu Deus, mano Vou ter que multar Meu Deus Que fone ruim Jesus do céu Tem que comprar o que joga mais aqui do time Se comprar um pangaré aqui, eu to ferrado Ah, tem gente ali Vou tentar ficar marcar aqui Ah, não tá aqui, ó E aí? Rápido Meu Deus do céu Não tem nada de bom de arma aqui Tô ferrado Se contacionar aqui Tô tudo dentro do substore Não dá pra encostar lá Devagarinho Meu Deus do céu, mano Tem gás chegando Zona segura realocada Tô com atira não, mano Precisa ruim pra nós Vou tentar segurar aqui Até aí No último... No último suspiro aqui Vou tentar ganhar essa... Não, o cara foi pra frente Ah, mano O cara foi lá buchar, velho Não, fica quietinho aqui, mano Vai depois A gente tá sem arma A gente tá sem nada Vou botar na guarda do gulag Eu comprei o cara mais... Batata, mano Olha aí Já se aproximando Não tem muito o que fazer Os cara tão tudo lá, pô Olha lá Eu vou esperar pra ir lá Inimigo chegando na AO Mandando fumaça Tô em cima Tô em cima Todo mundo em cima Resistando Boa Vou ficar aqui, ó Tô esperando Não tem dia pra te comprar não, meu mano Estão trocando Tira em cima Tira em cima Tem gás chegando Zona segura realocada Zona segura realocada Eles vão sair aqui, ó Eles vão sair aqui, ó Ou embaixo Esperar Já se aproximando Ó Valeu Só esperar aqui Eu nem sabia, meu mano Tive essa máscara de gás Ficava aqui até Tancar Tudo Vamos lá Ah, vou esperar Nem sabia, meu Tá Ah, mas que tento, mano Tem gás chegando Zona segura realocada Pô, ele matou Cadê o bom cara? Tai, 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 tai Vou tirar Um abraço, meu irmão Ah, eu não Demorei pra tirar Joguei mal Tá bom, tá bom, tá bom Valeu Dá 2x1 pro meu ultimate aí dentro Já que eu não tenho como nem colar de nada Vai segurar, vamos ver Ah, joguei muito mal, cara Um ultimate Joga bem, joga bem, joga bem, joga bem, joga bem, joga bem Joga bem, joga bem Joga bem Ai, meu Deus, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Ah, mano, explodiu alguma coisa ali que matou ele, cara Ele ia ganhar Caraca, eu joguei muito mal ali, mano Eu errei um tiro legal, cara Caraca, mas foi o meu gameplay, hein Nossa Senhora, tá maluca frenético Ai, 19, baixa Nem lembro se encontrei bot nessa partida Menos bom eu me lembrar se eu matei um bot ou não Mas caraca, mano Muita gente Então é isso, pessoal Tamo junto Forte abraço, curtiu o vídeo, deixa o like, não É nóis Valeu e falou Tchau Tchau